Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, olha só a nova planta achada, dá uma olhada. Ó, no suporte e tudo dentro do vaso, olha que graça. Essa aqui, se eu não me engano, ela é uma era. O nome dela é era, né? E eu nunca tive dessa aqui. Também não foi eu que achei, foi minha mãe. Ela tava passando na rua e viu jogada na lixeira, só que ela tava bem murcha. Ainda tem umas folhas aqui murchas, ó. Aí a minha mãe pegou, ó aqui, ó, umas folhas feias, hein? Aí a minha mãe pegou, levou pra casa e aguou ela. Olha aqui, olha gente. Olha isso. Olha, eu tô tentando mostrar o vaso todo, mas é grande. Ela é grande, gente. Olha que graça. Deixa eu pôr aqui. Olha que judiação. Então, aí a minha mãe achou na lixeira, tava murcha. Ela levou pra casa, aguou e ela voltou. Voltou só umas folhinhas aqui do fundo que não voltou, ó. Mas olha aqui, ó. Hidratou bem. Faz dois dias que ela achou. E aí ela me deu. Essa era eu nunca tive, não entendo muito. Eu sei que é trepadeira. E assim, provavelmente, ela foi comprada em algum supermercado. E aí ela fica pendente. Eles põem nesse vaso aqui, né? Fica pendurada. E ela fica pendente. Ela tá grande, gente. Olha que graça. Olha. Tá vendo? No lixo. Só fui aguar e ela voltou, olha. Olha que gracinha. Mais uma planta pra minha coleção. Mais alegrias pro meu dia. Olha que graça. Aí, deixa eu falar. Olha, pra algumas pessoas que... Quando o meu menino fez o Facebook, pra mim, do canal. Pra mim poder entrar em contato com as pessoas que eu tinha sorteado a semente, né? E depois, é... Deu problema no computador. E... Eu não mexi mais. Então, se alguém tá mandando recado, alguma coisa lá no... No Face. Gente, eu ainda não vi. Meu menino veio aqui, tentou arrumar. Agora deu problema, foi na internet. E aí, é... Eu tenho que esperar meu menino vir, porque eu não sei mexer. Já falei. Eu não sei mexer. E ele que arruma pra mim. Aí eu vou... Aí eu vou ver se tem mais... Alguma mensagem, alguma coisa, né? Com o pessoal que ia mandar a foto das... Das nudinhas, né? É... Algumas pessoas mandou, eu vi. Só que aí depois eu não vi mais, por causa disso. Quebrou o computador. E agora é a internet. Ai, ai. Então, eu vou esperar ele vir. E ele arrumar. Porque ele não tá aqui. Ele tá trabalhando e tá morando em outro lugar. E aí, quando ele arrumar, eu vejo se tiver alguma mensagem, alguma coisa. Tá? Então tá. Tchau, gente. Tchau, gente.